Pararararum para Começar Clareou e o sol veio esquentar o nosso amor Através do tempo e espaço sinto o teu calor E o meu coração me diz Que aprendi a ser feliz O nosso amor é forte como fogo e vai queimar Eu quero ver Eu quero ver essa nossa paixão crescer Eu quero ver essa nossa paixão durar Me dá um beijo que eu vou junto com você Mais uma vez ver o dia clarear Eu quero ver essa nossa paixão crescer Eu quero ver essa nossa paixão durar Me dá um beijo que eu vou junto com você Mais uma vez ver o dia clarear Clareou, bateu, ficou entre você e eu Com o calor o nosso amor não aconteceu O que tanto eu esperei Em você eu encontrei Tá gostoso e acabou de começar Clareou e o sol veio esquentar o nosso amor Através do tempo e espaço sinto o teu calor E o meu coração me diz Que aprendi a ser feliz O nosso amor é forte como fogo e vai queimar Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver essa nossa paixão crescer Eu quero ver essa nossa paixão durar E dá um beijo que eu vou junto com você Mais uma vez ver o dia clarear Eu quero ver essa nossa paixão durar E dá um beijo que eu vou junto com você Mais uma vez ver o dia clarear E dá um beijo que eu vou junto com você Mais uma vez ver o dia clarear Pararararum para Parararum 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 para Pararum para Parararum para